Música 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 Amigos que acompanham a CO2 Brasil Tamo aqui, parei pra almoçar, agora vou fazer um vídeo rapidinho Tá quente pra caramba Mas a respeito da promoção É... Tá valendo o seguinte Pra quem comprar nessas 48 horas Quem comprar uma latinha de chumbo vai ganhar outra de brinde Ou seja, compra uma e leva duas Pra quem gosta de caçar Nós temos os chumbos pancadas aí Que foi desenvolvido especialmente pra caça de médio e grande porte E pra quem gosta de tirar em papel A gente também tem chumbos aí pra tirar em papel Que é muito bacana É... Pra a gente saber se você gostou da promoção ou não Deixe o seu like Coloque seu like lá Se inscreva no nosso canal E também não deixe de ativar o sininho Então você não vai receber nossas promoções Tá? Vai ficar difícil a gente saber das promoções Porque as promoções são limitadas São 48 horas E também de acordo que durar o estoque Ok? Se acabar antes Aí não tem jeito da gente manter a promoção Mas enquanto a gente estiver em estoque Vai ser assim ó Compra uma lata e leva duas Ok? Música Legenda Adriana Zanotto